Adel Oliveira já tá voltando aqui. Agora sim, conseguimos encontrar o local exato de uma das casas que estavam sendo utilizadas por criminosos como tribunal do crime. Inclusive, se não me falha a memória, tem até manchas de sangue aí no local, Adel? Tem, Rude, tem sim. Olha só, houve um equívoco, como eu disse, as informações chegam a todo momento e na confusão do número das residências nós acabamos descobrindo aqui, de fato, foi um dos pontos. Eu vou pedir pro nosso negrafista mostrar, ó, tem mancha de sangue na parede, tá? Então, aqui, um dos cárceres dessas três vítimas e onde as outras duas que ficaram pra trás, que não conseguiram fugir, aqui é o local onde elas teriam sido baleadas, né? O último local em que a polícia tem conhecimento de que elas estavam sendo mantidas em cárcere, Rude. A gente pode ver ali, ó, mancha de sangue na parede e próximo à parede ali, ó, um pouco fundo, aquela parte do solo, né? Tem até marca de joelho. Acredito eu, há uma possibilidade de que elas, né, foram ameaçadas aqui neste ponto, durante o interrogatório, que esses integrantes dessa facção do Tribunal do Crime fizeram. Então, é aqui, Rude, um dos locais em que estas vítimas foram mantidas em cárcere, de domingo até a terça-feira. Rude, volto com você. Dai, obrigado, viu? Mostra pra gente, pede pro Max aí mostrar esse quintal, então, só pra gente entender como que é esse espaço aí onde esses rapazes foram mantidos, então, em cárcere. E a Dai destacou ali, né? Pede pro Max dar um giro aí e mostrar o quintal de você. Um giro, um giro. Vai girando. Giro 360 graus. Um local bastante sujo, bastante bagunçado, né? Mas é um quintal relativamente grande, só que chama atenção que tem casas no entorno, né? Será que essas casas aqui tem gente morando? Será que mora gente aí do lado? Porque há uma possibilidade, tem até uma... A possibilidade dos vizinhos terem ouvido alguma coisa também, o pessoal chamando por socorro, o disparo de arma de fogo pode ter também chamado a atenção da vizinhança, né? Só que é um terreno aberto, impressão minha. Porque olha isso, gente, um local não é ermo assim, né? Não é abandonado, tem vizinhança próxima, né? A vizinhança poderia ter talvez ouvido ali um pedido de socorro, um grito de desespero, de temor, de medo, né? E lá no fundo, lá no fundão mesmo, onde a Day estava ao vivo com... agora com a gente, está ao vivo com a gente, foi onde aconteceu a possível, possível execução. E a Day destacou ali uma informação, né? Uma marca no chão que lembra aí talvez os joelhos. Então, o que pode ter acontecido? Os criminosos podem ter colocado aí os dois de joelhos, de costas, que é assim que é feita a execução muitas vezes, de joelhos, de costas, com a mão para trás e podem ter atirado na cabeça desses dois rapazes. Foi o momento então que o terceiro, aquele jovem de 21 anos, conseguiu fugir. Então, está aí o local exato, viu, minha gente? O local exato onde esses dois rapazes, que ainda não tiveram os corpos localizados, podem ter sido executados. Por que podem, Rudinei? Por que você está tratando assim, mas tem sangue ali, tem toda uma cena de crime? Por que, Rudinei? Porque ainda não tem um corpo, minha gente. Os corpos não foram localizados. Por isso que eu estou tratando assim até o momento. Aí, a polícia também está tratando dessa forma, porque eles podem, enfim, todas as possibilidades estão sendo levantadas. Podem ter sido agredidos, machucados aqui, mas podem estar vivos.